Música Then ou Then? Bom, muitos alunos me perguntam qual que é a diferença dessas duas palavras que elas têm a mesma pronúncia, mas a grafia é diferente, tá? Então, eu decidi gravar esse vídeo para explicar para vocês quando que a gente usa Then com A e Then com E, tá? Porque existe uma grande diferença entre essas duas palavras. Então, dá uma olhada aqui, tá? Then com A eu vou usar para comparative forms. Então, eu vou falar Rio is warmer than São Paulo. Rio é mais quente do que São Paulo. Então, Then, nesse caso com A é do que. Agora, Then com E eu utilizo para quando eu for dar sequência numa ideia. For example, eu posso falar daí, então, ok? For example, I went to the market, I bought fruit, vegetables and milk. Then I went back home. Daí eu voltei para casa. Então, eu fui ao mercado e comprei fruta, legumes, vegetais, leite. Então, daí eu retornei para casa. Então, essa palavra, ela tem a mesma pronúncia, mas ela tem uma grafia diferente, tá? Então, Then com A e Then com E, tá? Then com A, comparative. Rio is warmer than São Paulo. Then com E. Quando a gente vai dar sequência a uma ideia, quando a gente fala então, daí, ok? Então, eu vou falar então, aí, ok?